Olá pessoal, meu nome é Rafael Yasi e esse vídeo é para agradecer o Sidney Guerra, a S Guerra Design, por ter me ajudado enormemente a produzir esse livro, que é o Análise Técnica Exposed. O Sidney me ajudou a fazer a capa, a diagramação, a versão Kindle, a versão para livro físico na Amazon On Demand. E é o segundo trabalho que eu produzo com o Sidney e estou muito satisfeito. O primeiro livro que eu produzi com ele foi esse aqui, ficou lindo, ficou perfeito, um livro que está vendendo super legal, super bem. E agora fiz o segundo livro com ele. Recomendo o trabalho dele, porque é um cara que dá atenção aos mínimos detalhes, as minhas ideias, as ideias que a gente tem para a capa, ele acata, ele também dá a opinião dele, ajuda a gente a construir um trabalho mais profissional. A diagramação ficou excelente. Então, muito obrigado Sidney, muito obrigado a S Guerra Design por todo o apoio profissional. Sem vocês, eu não teria conseguido produzir esse livro. Obrigado Sidney e espero fazer mais livros com você, tá bom? Valeu! Obrigado!